Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao Cláudio Canal. Eu adoro fazer pompons. Foi daquelas coisas que eu aprendi a fazer em pequenina e que até hoje faço imensas vezes. Sim, porque eu também gosto muito de fazer manualidades para além de cozinhar e os pompons são daquelas coisas que ficam giras em montes de coisas. E estava eu a fazer uns pompons quando me lembrei que seria giro fazer uma receita aqui no canal que tivesse de certa forma a ver com isso. Porquê? Porque os pompons fazem-me lembrar a anatomia de um certo animal. E eu acho que a mim e a quase toda a gente, eu acho que vocês já adivinharam do que é que eu estou a falar. Estou a falar deste amiguinho aqui. Porquê? Porque ele tem este rabinho que faz lembrar efetivamente um pompom. E é isso que nós hoje vamos fazer. Vamos fazer uns bunny tails ou rabinhos de coelho. Vamos aprender? Bora! Vamos então fazer os doces divertidos que temos para hoje que são estes rabinhos de coelho. E a sua base nada mais é do que um brigadeiro branco. Eu vou-vos deixar os ingredientes todos listados aí embaixo na descrição do vídeo, não se preocupem. E vamos falando deles à medida que as coisas vão acontecendo por aqui. De maneiras que dizia eu que a base é um brigadeiro branco e portanto eu já tenho aqui uma lata de 375 gramas de leite condensado aqui na minha panela. Eu gosto de usar... isto é uma espécie de uma fritadeira, mas pronto. Eu gosto de usar assim uma panela um pouco mais larga, porque eu acho que faz melhor o brigadeiro. E eu pessoalmente também gosto de usar estas antiaderentes, porque acho que controlo melhor. Seja como for, vocês devem sempre usar uma panela com um fundo grosso por causa da distribuição do calor, porque isto do brigadeiro é uma coisa que queima com alguma facilidade quando passa ali do ponto. Portanto, temos que ter assim alguns cuidados para isto correr melhor. Bom, o que é que vamos começar então por fazer? Como disse, já tenho aqui o leite condensado e ao leite condensado eu vou juntar um pacote de nata. São 200 mililitros. Assim. Depois vou adicionar 100 gramas de chocolate branco. Eu gosto de usar assim já em pastilhas, porque derrete mais facilmente, mas vocês podem usar chocolate tablet também. Bem, agora, isto não é exatamente chocolate, não é chocolate puro, vá, até porque o chocolate branco também não é propriamente um chocolate assim puro, mas este que eu estou a usar é sucedênio. Se usarem sucedênio de chocolate, tentem usar um que seja de boa qualidade. Eu gosto deste que estou a usar, obviamente não vou aqui estar a falar em marcas, mas vocês saberão com certeza escolher um bom chocolate ou sucedênio para fazer isto, porque depois vai correr muito melhor. E tenho também aqui duas colheres de sopa. São destas colheres medidoras, que é para nós garantirmos que estamos a usar a quantidade certa, é de uma colher de sopa, de leite em pó. Bom, então, vou juntar isto tudo, vou misturar e agora vamos levar este preparado ao lume. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos levar ao lume médio-baixo e vamos estar sempre, sempre, sempre a mexer. Eu sei, esta parte é chata, mas é fundamental para termos um bom brigadeiro, certo? Então, vamos mexer sempre, isto vai começar por derreter e depois vamos obter o nosso ponto de brigadeiro aí quando tiverem passado mais ou menos 15 minutos. Isto é coisa para demorar um bocadinho, mas pronto, tem mesmo que ser e não podemos perder aqui o olho, está bem? Utilizem uma espátula de silicone, isso vai-vos facilitar o processo, porque nós vamos ter que estar sempre a fazer este movimento assim, que é para não colar nada ao fundo do tacho. Mesmo nestas panelas antiaderentes, depois podemos ficar com uma consistência esquisita e por isso nós não queremos que nada corra a mão, portanto, convém também utilizarmos os utensílios certos. Vamos então levar ao lume. Bom, então, vocês podem ver que eu tenho aqui o brigadeiro ao lume e aquilo que já aconteceu foi que os meus ingredientes já estão todos homogéneos, portanto, o chocolate já está derretido, está tudo integrado e agora vamos então continuar a mexer. Portanto, isto sempre, sempre, sem parar. Obviamente, eu não vou estar aqui a mexer 15 minutos seguidos com vocês a ver, porque isso é uma seca tremenda, mas eu vou-vos mostrando aqui os pontos mais importantes. O meu objetivo seguinte é que o brigadeiro comece a querer abrir uma estrada aqui no meio, certo? Vocês agora podem perceber que isso ainda não acontece e vamos ter que esperar realmente mais um pouco. Vamos ter que andar sempre com a nossa espátula aqui à volta. Mais uma vez, refiro que é para não colar absolutamente nada. Isto às vezes pode ser uma coisa um bocadinho sensível. Então, vou-vos mostrar aqui mais um bocadinho. Vocês podem ouvir até o som, é completamente diferente. Já está muito mais espesso o creme e vocês começam a perceber que vai aparecendo o fundo da panela. Ou seja, se eu fizer a tal da estrada, ela já começa aqui a abrir ligeiramente, estão a ver? Só que ela ainda fecha logo no imediato, assim que fazemos isto. Portanto, o estágio seguinte que nós queremos é ter esta mesma estrada, mas que demore mais tempo a fechar. Ou seja, queremos uma estrada que fecha e que mantém aqui um risco no centro e aí vai ser sinal de que o nosso brigadeiro vai estar pronto. Se vocês acharem que não estão a ter muito controle sobre isto, é melhor baixarem o lume um bocadinho, porque como eu digo, isto é lume médio-baixo e como não querem queimar nada, é prefível demorarem mais um bocadinho com o lume mais baixo, mas realmente evitarem que aconteça aqui alguma coisa menos agradável, não é? Porque isto é tanto tempo a mexer e depois se vamos estragar isto à última da hora é uma grande chatice. Ora bem, agora é chegada a hora de tirar o brigadeiro Oi, já deitei ali um bocadinho para fora mas pronto, é chegada a hora de tirar o brigadeiro do lume. Querem ver aquilo que eu estava a dizer? Eu vou fazer aqui uma estrada no meio, assim. Vão ver? Ela fecha e deixa assim este risquinho atrás. Penso que conseguem ver, vou fazer só aqui mais uma vez para vocês verem melhor, isto está muito mais espesso. Vocês também vão sentir seguramente a consistência. Vão ver? Outra vez. Pronto, então, é esta a consistência que nós queremos. Vocês agora estão a olhar para isto e a dizer Ah, mas como é que isto vai dar para enrolar? Vai, porque nós não podemos utilizar isto já, já, já. Então, agora vou tirar do lume e já vos explico o resto. Bem, devem terem atenção quando tirarem a panela do lume que devem continuar a mexer, assim um pouco cá fora porque o fundo está muito quente e se vocês pararem logo de mexer bem, vão estragar tudo o que estivemos a fazer até agora, certo? Porque isto vai queimar e não queremos nada disso. Vejam só que creme maravilhoso temos aqui. Bem, olhem, a tal estrada a fechar devagarinho. É exatamente esta a consistência que nós queremos para o brigadeiro. Então, o passo seguinte agora é pegar e colocar este preparado aqui dentro de um pirex. Espero que vocês estejam a ver bem o que eu estou a fazer. Assim. Vamos colocar isto aqui para o lado. E agora vão pegar numa película aderente e vão colocá-la, assim, em contacto com o doce. É mesmo em contacto, está? Desta forma. Cuidado para não se queimarem porque isto está efetivamente quente. Assim. Bem juntinho. Para que não entre aqui nenhum ar. E lá está. Agora vamos ter que deixar o brigadeiro ganhar consistência para podermos modelar os nossos bunny tails ou os rabinhos de coelho. E isso vai acontecer apenas no dia seguinte. Vocês vão ter que deixar o brigadeiro ganhar consistência pelo menos durante 24 horas. Mas não há necessidade de o colocarem no frigorífico. Basta o colocarem num sítio arejado, sossegadinho e não lhe vou fazer mais nada, portanto, durante essas 24 horas. Tadam! Estão a ver? Isto é aquelas coisas que eu sempre quis dizer, que é isto é a magia da televisão. Eu já tinha aqui um preparado para vocês verem como é que é e não termos que interromper o nosso vídeo. Enfim, isto foram muitos programas de culinária ao longo da minha vida. Eu sempre fui fã de programas de culinária, sabem? E pronto. Bem, isto escola perfeitamente. O brigadeiro está numas condições excelentes para nós modularmos. E o que é que vamos ter aqui? Vamos ter nozes de macadâmia. Tenho aqui cerca de 100 gramas e também vamos ter coco ralado. Não vos vou dar assim uma quantidade específica. Vou vos falar também 100 gramas, mas isto é aproximado porque não sabemos exatamente a quantidade de nozes e de coco que vamos precisar, mas 100 gramas garantidamente vão ser suficientes para fazer estes brigadeiros. E então, o que é que eu gosto de fazer? Tenho aqui um pequeno prato com aquele spray alimentar, certo? Vocês também podem passar só assim ligeiramente com um pouco de óleo vegetal se não tiver nenhum desse spray. E pronto. Depois tenho aqui um pratito para colocarmos então os nossos rabinhos de coelho depois de passarmos pelo coco. Tenho também aqui uma tacinha com água porque às vezes podemos ter que umedecer os nossos dedos para descolar assim algum pedaço de brigadeiro que tenha ficado assim nas nossas mãos. Porque quando começamos a fazer muitos, às vezes a massa começa-se a agarrar um bocadinho. E agora, o que é que eu vos vou dizer a seguir? Vou vos dizer que principalmente para quem vende, não é? Em casa isso se calhar não é tão importante, mas para quem vende, eu acho que é fundamental nós pesarmos o brigadeiro. porque assim temos a certeza que ficam todos do mesmo tamanho, ficam muito mais bonitos, numa mesa de festa, todos direitinhos, certinhos, com a mesma medida e esteticamente isso é muito mais agradável. Para além disso, vocês ao venderem, estão a garantir que estão a vender à pessoa sempre a mesma quantidade. Por isso eu gosto de os pesar, mas vocês, pronto, se o tiverem a fazer aí para casa, podem fazer isto a olho. Portanto, eu vou pesar aqui para vocês verem como é que eu faço. Tiro aqui uma quantidade. E eu gosto de fazer com cerca de 20 gramas. Eu normalmente admito aqui uma diferença de 2 gramas, mais ou menos. Pronto, este ficou com 22. Isto também não é por aí, porque 2 gramas nisto não vai fazer grande diferença, está bem? Mas não façam assim, por exemplo, uns com, sei lá, uns com 18 gramas e outros com 25. Isso aí é que não mesmo, certo? Pronto, então eu vou pegar aqui na água, umedecer ligeiramente os meus dedos. Porque o que é que eu quero fazer? E também aqui a palma da minha mão, estão a ver? Assim. O que é que eu quero fazer? Quero fazer aqui uma bolinha. Vou achatá-la. Pronto, isto, a água é importante por causa disto que vocês estão a ver. E agora, vou colocar uma noz de macadâmia aqui no centro e vou fechar o meu brigadeiro. Assim. Bem? Fazemos então a nossa bolinha. se necessário, umedeçam ligeiramente a vossa mão com água. Assim, desta forma, estão a ver? E depois colocam dentro do coco. Colocam dentro do coco, andam assim com a vossa taça à volta. Depois, voltam a tirar daqui de dentro e voltam a dar assim um jeitinho com a vossa mão. Vem? Vão ver? Pronto. E agora só têm que colocar os vossos rabinhos aqui no pratinho que depois vão utilizar para servir ou não, ou só para vos irem reservando para depois porem nas caixinhas ou onde vocês quiserem servir. E depois, no fim, já vamos ver como é que eles ficam depois de prontos. Digam lá se não ficam fofinhos estes rabinhos de coelho. Renderam duas dúzias, aí na vossa casa vai ser isto que vai render também mais coisa menos coisa e vocês também podem guardá-los no frigorífico se quiserem, não é preciso, mas se gostarem de comê-los mais consistentes e fresquinhos também ficam muito bons, portanto, isso é uma opção. Podem servi-los assim, podem servi-los nas caixinhas, naquelas forminhas de papel pliçado, enfim, como vocês quiserem. O que importa é que eles são absolutamente deliciosos. E agora, eu vou tirar daqui e vou abrir aqui um para vocês verem. vão ver? Cá está a nossa noz de macadâmia aqui dentro que faz aquela diferença assim especial. Assim? Espero que vocês tenham ups, não quer ficar no sítio, espero que vocês tenham gostado desta receita, façam para a Páscoa, façam-o noutras alturas do ano, porque pensem bem, no inverno, por exemplo, parecem bolas de neve, por isso, são ótimas para comer em qualquer altura. Espero mesmo que tenham gostado desta receita, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, isso ajuda-nos imenso a trazer cada vez mais receitas para vocês e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!